Quero compartilhar com vocês uma dúvida ao respeito de doença tubária, infertilidade de causa tubária, alterações nas tropas. Bom, uma pergunta que recebi aqui pelas mensagens foi Dr. Júlio, estou tentando engravidar já faz muitos anos, acredito eram uns 3 anos, mas estou preocupado porque não consigo. E só faz 8 meses que descobriram que eu tenho hidrossalpíndice em uma de minhas trompas. Usei antibiótico, trataram essa hidrossalpíndice, mas como é possível que se só descobriram agora, eu não tenha conseguido engravidar durante todos esses anos? É muito importante que vocês entendam que a doença tubária, ela não necessariamente vai ser uma questão que seja visível aos exames. Por exemplo, a hidrossalpíndice, ela tem momentos nos quais pode reter líquido e ser visível a ultrassom, ou em outros momentos ela não será visível. E a esterossalpíndice, podemos ter feito uma esterossalpíndice faz muitos anos, onde talvez essa trompa tinha apenas algumas pequenas alterações e ainda não juntava aquele líquido. Então, outro ponto importante é, não é tão fácil de a gente ter doença tubária em uma única trompa, porque o espaço que nós temos entre uma trompa e a outra é mínimo. São dois ou três centímetros que vão separar as duas trompas dentro da cavidade do útero. Isto faz com que, se eu tive, e em geral, a doença das trompas, ela vai ser por causa de bactérias ou outras, ou outras causas, mas uma muito frequente é, por exemplo, a contaminação com clamídia ou outras bactérias. Elas estão tão perto que é muito difícil que só uma delas tenha recebido essa clamídia e a outra não. Então, é como dizer, mais ou menos, olha, estou resfriando só de uma fossa nasal e não da outra. Elas estão tão pertinho de que vão ter praticamente uma comunicação entre elas e essas bactérias, em geral, afetam as duas. E por que uma apresenta a hidrossalpíndice e a outra não? O corpo, ele tenta matar essas bactérias, só que, às vezes, alguma pode reagir melhor e a outra pode reagir com cicatrizes ou com complicações, diríamos, maiores. Sempre a tendência é a evitar que essas bactérias passem até os ovários, que os passem para a cavidade pélvica abdominal, para que você não tenha uma infecção interna, diríamos, e fique só nas trompas. Então, a mensagem é, muitas vezes, nós podemos ter uma doença nas trompas, mas não necessariamente ela será visível. Nós podemos ter uma doença nas duas trompas e só uma parecer afetada aos exames. Nós podemos ter alterações tubárias, que seria o nome técnico, nas cílias, por exemplo, dessas trompas, as trompas rígidas, e não necessariamente isto ser detectado nos exames. É por isto que a avaliação com o especialista, depois de você estar tentando o tempo suficiente, que depois dos 35 anos é considerado seis meses, e se é antes dos 35 anos, onde a taxa de gravidez é um pouco maior, podemos tentar um ano. Se vocês não conseguiram engravidar durante um ano ou seis meses, e temos alguma suspeita ou não estamos conseguindo engravidar, precisam do olhar do especialista, para que ele possa avaliar realmente, se não existe alguma alteração que nós não estamos conseguindo ver com os exames de rotina.